Olá meus amores! Hoje vou mostrar para vocês a minha decoração de Natal aqui de casa. É a primeira decoração de Natal que eu faço, porque como vocês sabem eu mudei esse ano. E eu estou muito empolgada para mostrar para vocês. Essa decoração é muito especial para mim, por ser a primeira. Então podem entrar. Bom, para quem assistiu o tour pelo meu apartamento, já conhece um pouco esse ambiente. Esse aqui é o primeiro andar da minha casa. A gente tem dois andares aqui. E é o primeiro onde tem o living, né? É só de jantar. Então eu decidi colocar a minha árvore de Natal aqui. Eu escolhi as cores da árvore já para combinar com esse ambiente da minha casa, né? Que tem um pouco de madeira, tem um pouco de dourado. Então os itens da minha árvore são todos da mesma tonalidade, assim, né? Todos se conversam. E eu acho que, tipo, eu posso deixar isso de dica para vocês. Para montar a decoração de Natal da sua casa, sempre escolha uma paleta de cores. Que toda decoração tem que se conversar e tem que ter uma paleta de cores. Não precisa ser combinando com a sua casa. Eu poderia, por exemplo, colocar uma árvore toda vermelha, bem Natalina clássica. Mas eu escolhi fazer uma árvore rústica, com dourado, um pouco de cobre. Então toda a decoração da minha casa tem essas cores. Assim fica tudo se conversando. Bom, a árvore todinha e os enfeites eu comprei na loja Matzoto, que fica ali na 25 de março. E eu comprei praticamente todos os enfeites lá. Com exceção de alguns enfeites que eu comprei na Riso, que também é uma outra loja, que fica na 25. Mas eu não sei dizer para vocês qual é de qual lugar, tá? Só, por exemplo, alguns específicos que eu lembro que era da Riso. Esse aqui, por exemplo, essas folhas mais de juta, meio tipo de palha e tal. Esses daqui são do Garden, Shop Garden, que fica ali na Bandeirantes, em São Paulo. Então tem alguns enfeites que são de outros lugares. Esse aqui também é do Shop Garden, esse também. Mas esse aqui é da Matzoto, da Matzoto. Tem vários, assim, misturados. Só que eu comprei nesses três lugares. Então a árvore é da Matzoto, é uma árvore bem gorda. Eu queria que fosse essa árvore, assim, mais gordona mesmo, porque quando você enche ela, dá um efeito ainda maior. Eu queria algo bem robusto, sabe? Eu acho lindo. Árvore gorda e cheia de enfeite. Então eu não economizei na compra dos enfeites. Eu comprei muito mesmo. E eu falei, não quero nenhum cantinho da árvore sem enfeite. Então, como eu falei para vocês, eu mantive essa paleta de cores. Eu comprei as fitas também na Matzoto e eu, minha avó e a Cris, que foi a pessoa que me ajudou a montar a árvore de Natal, que fizemos os laços. Alguns, ó, por exemplo, esse aqui foi a minha avó que fez. Esse foi a Cris, esse foi a Cris. A Cris, gente, eu vou deixar o contato dela aqui. O Instagram dela é Cris Celebrar. Ela é maravilhosa para montagem de cenários, festas, decoração de épocas comemorativas, assim, na sua casa. E ela veio aqui em casa montar a árvore de Natal junto comigo. O que eu acho uma ajuda super bem-vinda, porque é muito difícil montar a árvore. É uma coisa muito grande para você saber onde encaixar os enfeites. Então ela tem uma expertise muito boa em relação a isso. Ela sabe mesmo onde colocar cada coisa, onde vai ficar mais harmônico. Só que eu prezei por ir escolher os enfeites e ir pessoalmente comprar tudo. Eu acho muito legal esse trabalho das pessoas montarem árvores de Natal na sua casa. Principalmente para quem não tem tempo de montar e tudo mais. Porque, assim, vai um dia inteirinho. Só que eu acho muito bacana quando você vai escolher as coisas que você quer na sua árvore. Querendo ou não, é na sua casa. É super pessoal. E como era a minha primeira árvore, eu quis mesmo escolher cada enfeitinho. E acho que todos os anos vai ser assim. Bom, mas a Cris, ela faz esse serviço de montagem e ficou assim muito, muito, muito perfeita. Por exemplo, essas tiras aqui de juta foi uma ideia que a gente teve juntas. Porque eu comprei esses sacos aqui. Na verdade, eu fiz esses sacos. Eu comprei a juta e os laços e colei com cola quente. Enchi com enchimento e fiz esses sacos de presente para colocar ao redor da árvore. E na hora de cortar, sobraram algumas tiras. E a gente teve a ideia de colocá-las meio entrelaçadas assim na árvore para perencher. E eu achei que ficou super legal. Então, isso é muito bacana da contratação de uma pessoa para te ajudar a montar. Porque quem tem expertise, quem tem know-how de decoração, sabe esses truques, esses macetes que fazem toda a diferença. Então, como vocês podem ver, a minha árvore, ela tem só um toque de vermelho. Que eu prezei por ter também, que eram essas cerejinhas. Eu acho lindo, eu acho que dá um toque diferente para a árvore. Traz uma coisa mais rústica, mais tipo árvore de verdade, sabe? Então, eu comprei bastante desses galhos de cereja. E nela toda tem esses galhos. A Cris primeiro colocou o pisca-pisca. Que tem bastante pisca-pisca também. Comprei três caixas de pisca-pisca. E ela colocou primeiro os pisca-pisca, depois as cerejas e depois os laços. E é aí que ela começou a colocar bolas e outros enfeites. A gente tem uns esquilinhos, umas corujinhas, tempinha. Esse sino eu comprei na Riso. Ele é muito lindo, gente. Olha o efeito que ele dá. Também tem esses sininhos aqui que eu comprei na Riso. Essas bolas com guiso, ó. São diferentes. Então, tem várias coisas legais. E eu achei que a árvore ficou muito linda. Muito harmônica montada desse jeito. Então, para se conversar com essa decoração da árvore. A Cris montou esse galho aqui na minha escada. Que, na verdade, eu tinha comprado dois galhos desses. Um, ela fez a guirlanda. Ela incrementou a guirlanda. Que eu tinha comprado também a estrutura da guirlanda. E ela preencheu a guirlanda com um desses galhos. E o outro, ela colocou aqui na escada. Eu achei que ficou super lindo. É o galho pronto que eu comprei na Matsumoto. E ele é maravilhoso. Se vocês verem os detalhes, as folhas são todas de veludo. É muito, muito, muito perfeito. Bom, e aí nesse cantinho aqui, como vocês sabem. Eu tenho esses dois vasos vietnamitas, né. Que eu normalmente coloco com orquídeas e tudo mais. Esse aqui também é o terceiro vaso. E aí eu tirei as orquídeas que ficam nesse vaso e nesse. E coloquei essa árvore. Como que chama isso aqui? Isso é flor de Natal. Não, não é flor de Natal. Eu conheço como flor de Natal. Tem um nome essa arvorezinha. Como que chama? O nome da flor é Poinsettia. Essa flor aqui. Eu comprei um vaso dela. Que é já uma arvorezinha plantada. E eu só encaixei dentro do meu vaso viatinamita. E aí aqui eu coloquei uma caixa de cartas. Muito fofinha esse carteiro. Eu comprei também na Matsumoto. Tudo praticamente... O grosso de tudo eu comprei lá. Porque é uma loja que tem um preço muito, muito bom. E tem bastante variedade de artigos também. E aí nesse vasinho pequeno eu preenchi com o cascário que eu coloco nas orquídeas. E coloquei as bolas e pinhas que eu comprei no garden. Que são essas de madeira super lindas. Aí aqui. Esse daqui é da Kamikado. Esse e a Reninha. Eu comprei logo no começo de novembro. Que tava com promoção. Arrasei. Paguei 30% off. E esse daqui é uma lamparina que eu comprei na Matsumoto também. Que é muito linda, gente. Olha isso aqui. Fala pra mim. Isso não é a coisa mais fofa da vida. E dá pra você deixar sem a música também, ó. Só ligado. Muito lindo. E se ilumina a casa à noite, fica uma gracinha. Gente, eu acho lindo esses artigos natalinos. Tipo, Babai Noel, Ursinho, Rena. Pra você colocar ao redor da árvore e em outros lugares da casa. Eu acho que completa e fica muito lindo. Natal sem Papai Noel não é Natal, né? Então, esses três itens eu comprei na Matsumoto também. Esse Papai Noel é lindo. Eu achei ele super rústico. Bem a cara da árvore que eu ia montar. Tem vários tipos, tamanhos, estilos de Papai Noel diferente lá. Tem um corredor, inclusive, só desses bonecos. Então, tem aqueles bonecos de biscoito. Tem boneco de neve. Tem esquilinho. Ratinho. Atu, ursinho, tudo. Então, eu escolhi um casal de ursinhos. A menina e o menino. Ai, muito fofinho, né? E eu escolhi esse daqui por conta da roupinha deles. Mais rústica também. Tipo, um botõezinho de madeira. A roupinha em tricô. Achei a coisinha mais fofa da vida. Super combinando com os tons da árvore. E o Papai Noel também nessa vibe. Ele tá com essa roupa mais de inverno-neve. Um xadrez que combina também bastante com esse rústico. Achei ele muito fofo, gente. Sério, muito, muito, muito. Fiquei apaixonada. Como vocês podem ver, em todo o entorno da árvore, ela tá bem cheia. E isso é uma coisa muito difícil de você acertar, sabe? Na hora da compra dos enfeites. Então, a Cris, ela me mandou uma lista de quantidades de cada tipo de enfeite que eu tinha que comprar pra preencher a árvore e deixar ela tipo árvore de shopping. Porque eu falei pra ela, Cris, eu quero árvore de shopping. E ela falou, então tá bom. Ela tem uma lista pra cada tamanho de árvore, a quantidade de laços, a quantidade de bolas, de pisca-pisca, de, enfim, enfeites no geral, galhos e tudo mais, que você vem comprar. Então, eu comprei um tiquinho a mais do que ela pediu pra metragem da minha árvore. Só pra vocês saberem, essa árvore tem dois metros e meio de altura. E aí, aqui embaixo, eu coloquei o saco de presente que eu fiz pra preencher. Achei que super entrou na decoração da minha casa. E como eu falei pra vocês da paleta de cores, que é importante você escolher uma paleta de cores pra decoração, também é importante você escolher um estilo. Eu escolhi esse estilo rústico chique. Então, vocês podem ver que tem muita coisa de fazenda, de madeira, de rústico, assim, dessa pegada mais rústica. Só que, ao mesmo tempo, tem bastante brilho, só que um brilho sofisticado. Não aquele glitter purpuri, não. Aqui na mesa de jantar, então, eu comprei um centro de mesa. É da Marilis. É uma menina que monta arranjos incríveis, muito modernos, bem gringos, assim, sabe? E eu comprei esse centro de mesa, que, na verdade, pode ser colocado em qualquer lugar da casa ou no centro da mesa, na hora de servir o jantar, ou, assim, na lateral, como eu coloquei. Ficou bem legal também. Os enfeitinhos são da Mameg, que é uma loja de decoração de casa e mesa posta, decoração de mesa. Tudo nesse universo. E eles têm vários enfeitinhos pra você decorar a mesa junto com o jogo americano, com tudo mais. Inclusive, lá no meu Instagram, eu deixei um vídeo no IGTV mostrando uma mesa posta toda com produtos da Mameg. Então, tem jogo americano, suplás, pratinho, essas decorações, coisas pra servir bem natalinas. Tudo da Mameg. Eu fiz um IGTV mostrando como eu preparar essa mesa bem maravilhosa. E tem um outro Reels, também, de uma mesa rapidinha com produtos da Stock Casa, que também são lindos. É uma mesa que eu pensei mais pra noite, que seria a do IGTV, e a outra mais pra dia, que é a do Reels. E nesse cantinho aqui, que eu tenho taças, tenho essas decorações de buffet, coloquei um Papai Noel, que também é da Kamikado. Ele faz conjunto com aqueles dois que estão ali no carteiro. E coloquei esse porta-vela da Kamikado, que é muito lindo. Eu comprei dois. Até nem sei onde eu pus o outro. Ah, lembrei já. Um porta-vela, eu achei muito legal. Essa vela aqui, no caso, não cabe dentro dele. Ele pode ser, tipo, um porta-castiçal, um porta-copo. Você pode colocar o que você quiser. Mas eu quis colocar essa vela, por mais que ela não coubesse, só apoiadinha, assim, que eu achei que super combinou as cores e tudo mais. Eu poderia até ter trocado esse arranjo, colocado um mais natalino, igual eu tenho lá em cima, mas eu preferi manter pra ficar tudo branquinho. Ó, eu coloquei esse outro porta-vela aqui na mesa de centro, com essa arvorezinha em louça, que também é da Kamikado. Ela acende a luzinha, tem uma luzinha aqui e aí fica a luzinha saindo pelas estrelinhas. É que acabou a bateria. A gente esqueceu uma noite ligada e acabou a bateria. A noite fica muito fofinho, quando a gente liga e fica acesinho, assim, sabe, junto com o abajur que a gente deixa aqui na sala de baixo. Fica muito fofo. Esse Papai Noelzinho de madeira também é uma gracinha. Eu comprei já pensando em colocar ele aqui, deu super certo. Comprei na Kamikado também. E isso aqui eu achei muito legal. Eu ganhei de uma amiga da vã, minha madrasta, esses biscoitinhos que ela fez. Eu achei muito fofo. E aí eu coloquei aqui nesse murano pra dar pros meus convidados, quem vier. Eu presenteio eles com um biscoitinho, mas ficou muito fofinho, acabou entrando no molde de Natal aqui da mesa. Aqui no andar de cima, então, no meu home, eu fiz algumas decorações um pouco mais básicas, né, menores, mas também muito lindas. Vou começar mostrando aqui no meu home mesmo, na TV, no móvel que eu tenho aqui, que ficou muito lindo. Esse arranjo aqui também é de flores secas, assim como aquele centro de mesa que eu mostrei lá embaixo. Então, ela completou esse vaso, esse murano que eu tenho. É muito difícil de dar altura e de conseguir fazer arranjos que deem altura nele, porque ele é realmente muito alto. Fiz um arranjo maravilhoso que deu altura pra esse canto e deu toda uma imponência e tudo mais. E esses artigos aqui, o Papai Noel, a Rena e esse calendário, é tudo da Kamikada também, que eu comprei na promoção lá. Arrasei nessa promoção, eu comprei muita coisa legal. E é muito legal esse calendáriozinho, porque você vai trocando os dias. Qual que é o certo? Colocar dia 24 ou dia 25? E aí? Não fala dia 25, né? Respondam a gente aqui embaixo, tá bom? É, eu acho que é dia 25. Então faltam 4 dias. 4 dias? Hoje é dia 21. 4 dias. E outro estantinho do móvel da TV, eu coloquei também esses dois enfeites de Natal que eu comprei na Kamikada. Eu era louca pra ter um globo desses de neve. Olha que coisa mais fofa esse trenzinho, sério. E esse aqui é igual a arvorezinha que eu mostrei pra vocês, que acende a luzinha, ó. Só que ele acende a luzinha colorida. Então fica trocando de cor, é muito fofinho, né? Aqui no sofá, então, eu coloquei algumas almofadas, que são da Mameg. São essas duas, que tem já as cores de Natal, então achei bem legal, porque elas não são muito caicatas, né? Essa daqui tem um pouquinho de folhagem, uma coisa mais natalina, mas dá super pra você deixar durante o ano. Só que eu achei que entrou muito nesse mood, né, do Natal. Então eu vou deixar ela só durante essa época, depois eu troco pras anteriores. E essa daqui também, né? Essa verdinha, em veludo. Achei que ficou super legal. Dá pra usar elas assim também, ó. Vou colocar uma dessas. Tipo assim, fica bem legal. Essas daqui de cor, de nozinho, eu já tinha, são da Kamikado, se eu não me engano. Eu compro muita coisa na Kamikado, vocês viram, né? Kamikado me patrocina. E achei que ficou super fofinho. Esse arranjinho super fofo, que faz par com o centro de mesa que tá lá embaixo. Essas girafinhas, na verdade, não tem nada a ver com o Natal. Elas são a decoração que fica naquele canto, onde tá um urano grande com o Papai Noel e tudo mais. Então eu coloquei elas pra cá. E esse arranjo, eu comprei da Marilis também, igual o centro de mesa. E ele é um arranjo, assim, com cores mais invernais, tudo mais. Que dá pra você usar em outras épocas do ano, não só no Natal. Mas eu achei muito a vibe do Natal. Então, o que eu deixei de referência dessa época comemorativa nessa mesinha, foi o arranjo mesmo. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da decoração de Natal da minha casa. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam. E qual estilo de decoração mais chama a atenção de vocês? Essa é tipo rústico chique, uma mais glam, rose gold, com ursinhos, de Mickey. Qual tipo de Natal, de árvore de Natal e decoração de Natal vocês mais gostam? Daquele clássico? Comentem aqui embaixo, que eu tô super curiosa. E também, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Eu sei que esse vídeo foi super em cima da hora, mas eu prometo que ano que vem vou voltar com muitos conteúdos legais pra vocês. E vocês vão amar que eu vou voltar com tudo pra esse canal. Um super beijo no seu coração. Um Feliz Natal pra todos vocês. Um beijo no seu coração. Um Feliz Natal pra todos vocês. E um maravilhoso 2021 pra todos nós. Beijo. Tchau!